Bora ver o setup do BRK, esse Edu lindo e maravilhoso. O Edu ou o setup? Ah, realmente. Realmente é compacto o setup do Edu. Tem um fliperama gigante no setup dele atrás dele. Isso aqui é um gabinete que foi feito sob medida pra caber perfeitamente aqui. Eu confesso que eu não pretendia deixar essa imagem aqui pra esse vídeo. Era pra minha filha pintar um quadro que iria virar a arte do fliperama. Não rolou, então eu improvisei com um poster antigo a arte ali. Ah, ficou bonito, pô. Mas deu certo, né? Eu coloquei nesse gabinete... Queria falar? Eu comprei o... É a humildade do Edu, né? Eu tô vendo esse controle dele arcade aí. Eu comprei esse controle, velho. Eu nem sabia o que ele tinha. Eu fui procurar uns... Comprei o controle arcade porque eu tô jogando... Street. Oh, comprei esse aí mesmo, da 8-bit do. Vai demorar pra chegar, né? Tem que torcer pra não taxar. Tá com dois controles da 8-bit do. Mas, além desses dois controles, eu pretendo eventualmente pedir pro Edu... Ah, eu lembrava que o Edu tinha um personalizado, né? Eu não sabia que ele tinha esse aí, não. E aqui dentro desse gabinete tem um Mr. FPGA pra rodar os games de fliperama. Por aqui... Ah, Mr. FPGA. Isso tem cara de emulador, hein? Ver que cai esse Edu. Não sei, eu tô chutando. Vai que não é, né? Mas ele com certeza tem os jogos, né? Então ele pode, tá na lei. Pra saberem o que fica aqui dentro. Todo mundo tem o armarinho da bagunça, né, Edu? Eu também tenho, pô. Teleprompter e por aí vai. Daí, seguindo por aqui, a gente tem essa parede azul escuro aqui, né? Azul. Nossa, lindo, hein? Que bom gosto. Azul. Azul, beleza. Azul, é isso. É que eu não vejo a cor direito, então diferenciar certas tonalidades é difícil pra mim. Uma Hamilton Blue. Hamilton Blue é o nome da cor. Se eu for gravar um vídeo pra falar de como funciona o YouTube, alguma coisa assim, esse aqui é um ambiente bem legal. Fica um fundo bacana. Nossa, bonita demais, né? Olha que cor bonita. Olha aí. Tá lá, ganhou um edzinho aqui. Nossa, na minha like. Ai. Nossa, agora vem o Fatality, né? No geral, tem algumas coisas que estão em gavetas. Por exemplo, se eu vier pra cá, alguns jogos... Olha isso, cara! Nintendo, Nintendo 64, eles estão aqui, que são jogos um pouquinho mais complicados de expor. Eu coloquei por aqui também, eu acho que tá... Ah, esses são os que devem estar sem caixa, né? Ah, não, não é essa aqui. Olha o Dreamcastzão. Os cabos separadinhos. Nossa! Só nessa gaveta aí tem 10 mil dólares. Tá? Só nessa gavetinha aí. Ele abriu uma gaveta de 10 mil dólares de jogos colecionáveis. Nossa, tá muito animal, né? Bem bonito, né? Ficou bem legal esse espaço aqui. E a gente tentou distribuir. E a nossa arquiteta nos ajudou bastante a conseguir distribuir games e action figures por aqui. Ah, eu tenho aquele Assassin's Creed ali, do Black Flag. Não dá pra ver, né? Deixar os games de uma maneira que eles funcionam de cenário e que eles estejam acessíveis pra eu poder jogar. Porque jogo é pra jogar, não é pra ficar só... Nossa, o capacete dele tem bilômetro ali, ele tem um capacete personalizado. Olha que da hora. Então... Ah, você vai mostrar... Os nichos. ...Dor of War e Dark Souls, que não necessariamente são de Nintendo. Ah, olha a iluminação que ele fez também. Ele colocou essa luzinha, você cola. Ela é irada. Mas como é que será que ele faz pra passar energia ali? Será que é pra ir na madeira? Eu não tenho muito action... Aliás, eu não tenho nenhum action figure grande de Nintendo, então de action figure tá meio baguncinha. Mas assim, de tema... Nossa, olha essas fitas. Então eu coloquei games de 64. Cara, e é só jogo bom, né? Lá atrás tem jogos de Super Nintendo. Ah, eu não gostava muito do Bomberman 64 não, viu? Capacete por aqui. Daí aqui a gente tem, ó... DS, 3DS, GameCube... Agora tá parecendo uma prateleira da GameStop. Aliás, o Wii tá aqui atrás. E daí isso aqui é algo que eu queria mencionar. Que isso, mano? Eu quis fazer dois níveis aqui. E isso foi algo que eu vi no canal chamado Stop Skeletons From Fighting, que é um canal espetacular aqui no YouTube. O apresentador do programa... Olha o Zibo! Ele faz os games estarem em dois níveis. Ah! Então, no fim das contas, eu pedi pro marceneiro, pro meu worker... Eu não sei traduzir meu worker, mas enfim, eu pedi pro André que cuidou da construção aqui de metais e marcenaria... E marcenaria... Fazer um... Ah, esse animal. Bela ideia, bela ideia. ...elevar os games. Por exemplo, aqui com Play 1 e Play 2, é tranquilo. Eu nem coloquei a elevação. Dá pra lidar. Mas quando a gente tá falando de... Nossa, olha o jogo de Play 1 original. Quem tem jogo de Play 1 original, velho? Que maluquice. Play 1 e Play 2 original? Que isso, velho? React de lote game. É isso, mano. É isso, pô. Ah, louco, cara. Nossa, olha aquela action do Final Fantasy. Nossa, esse joguinho... Aquela action figure ali é daquele joguinho... Qual é daquele joguinho da areinha lá? Esse aqui? Como é que era o nome desse jogo mesmo? Putz, esse jogo era mó legal. Eu não sei por que ele meio que... Não é que ele flopou, mas a galera deu uma cagada. Esse jogo é muito bom, cara. Record. Nossa, era muito bom esse jogo. Ele deu uma semi-flopada, né? Sei lá, mas tipo... Vai ter jogo meio avalhado. Vocês não viram essa estátua do Cyberpunk aqui em cima linda? Eu tenho uma história, tá? Eu tinha horário marcado. Eu marquei pra CD Projekt. Todo mundo que tinha horário marcado pra assistir a apresentação do Cyberpunk ganhava uma dessa. Só que eu marquei no Brasil o horário. E aí, quando a gente chegou lá, a minha agenda mudou por causa do fuso. E aí eu perdi meu horário. E aí eu consegui me realocar no último dia. Só que aí eu fui na primeira sessão que tinha acabado as estátuas. Fiquei muito triste, mano. Fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Ah, é The Last Guardian. Muito que eu aproveitei muito na época em que era o console da geração, né? Da Microsoft, de Xbox. Nossa, The 60 foi bom demais, mano. E daí, quando eu ir para cá, a gente consegue ver o meu amplificador de guitarra. Tem um quadro que a minha filha pintou. Tem algumas placas do YouTube. Aqui pra baixo... E tem duas placas de um milhão. Como eu não coloquei todos pra rodar ainda, eles não estão todos ligados. A ideia é que, eventualmente, todos fiquem ligados. O que é um problema elétrico, mas não é. Porque no projeto desse quarto, a gente tem várias tomadas. E elas estão todas protegidas contra picos de energia. Então a gente tá tranquilo de deixar tudo ligado. Que beleza, né? O planejamento é maravilhoso. O Playstation 3 dos antigos. 360 eu usei bastante. Teve vídeo dedicado dele. Então, mas esses nichos aí é difícil, né? Porque esquenta muito. O Edu podia falar como é que ele fez pra... É porque o Canadá é frio pra caralho, né? Ah, e o ar-condicionado lá deve torar também, né? Enfim, isso tudo aqui, ele fica ligado no setup, o GameCube. Olha o GameCube do Edu. Não tem nenhum computador, nenhum monitor aqui por perto. Isso tudo se comunica, vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Daí, algumas revistas de games por aqui também, né? Eu gosto bastante. Eu ainda leio muito revista de games. Nossa, que saudade, velho. Que saudade de revista de games, hein? Saudade de Nintendo World. Porra. Ah, e esses aí são os action figures da edição de colecionador do Final Fantasy. Ah, ele mudou até a musiquinha, né? E é, tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de coisa legal aqui. Nossa, irado mesmo. Nossa. Pois é, que doideira, né? Eu não sabia. Tem só um pouquinho de coisa de Final Fantasy. Eu não sabia que o Edu tinha essa paixão toda pelo Final Fantasy, não. Que doideira, velho. Ele gostou do 16? Que é um setup que ele tá bem mais compacto do que ele já foi. E ele tá fantástico de usar. Ah, do pequeno sapeca. Verdade. O BRC é do pequeno sapeca, pô. Com o setup, com os monitores. Tem furação dentro desse móvel e também a gente tem acesso por essas calhas pra eu poder passar os fios, passar os cabos. Aqui no setup, então eu vou tentar falar desse lado pra lá. Aquele mais ama, caralho. Tem aqui uma mesa digitalizadora. Deixa eu sentar na poltrona que fica mais fácil. Isso aqui é uma mesa digitalizadora que eu uso quando eu tô fazendo thumbnail. Quase todas as thumbnails do canal eu mesmo faço e normalmente eu uso a mesa digitalizadora pra facilitar o meu trabalho. Essa mesa digitalizadora e também o meu celular, eles ficam ligados aqui nesse hub. Ah, fio não tem como, né? E uma coisa importante sobre o meu setup. Tudo do meu setup que tiver disponível no cabelo, vocês podem conferir pra comprar usando o QR Code que vai aparecer agora. Bom, mais um add aí pra nós. E o que não tiver distribuição no Brasil, a gente vai deixar nessa landing page do QR Code os equivalentes. Ó, mas da hora, né? Eu queria criar uma página também do meu setup. Mas eu vou fazer esse último upgrade agora. Eu vou trocar de fone, né? Porque eu quero usar um intra. Aí quando eu fechar isso aí, eu acho que vou fazer um videozinho. Eu tô devendo pra galera. Mas tem um modelo parecido, que é o que vocês vão conferir na lista. Deem uma conferida no link do Kabum, porque o que vocês quiserem comprar, que eu uso aqui, vocês podem comprar aí vocês mesmos. Nossa, a bancada dele é irada, né? Também. Ela é grandona, ó. Eu tenho aquele suporte da Xbox. Gente, é muito engraçado, né? Hoje em dia, eu tô numa posição privilegiada de eu não precisar economizar dinheiro na hora de comprar equipamento. E obviamente que se vocês precisarem de equipamentos que são mais em conta, o Kabum vai poder vender pra vocês também. Mesa digitalizadora e teclado, ambos conectados aqui no mousepad. Esse mousepad é da Corsair. Existem outras marcas que fabricam mousepads parecidos. Esse tem até RGB, eu não ligo, mas era o mousepad que tinha disponível pra eu comprar e foi uma boa... Pô, eu tive um mousepad desse aí, não da Corsair, né? Genérico. Era igualzinho, assim. O problema é que aquele carregadorzinho ali, ele dá um volume, mano. Aquele hubzinho ali no canto, na direita, esse hubzinho aqui, isso aqui faz um volume. Aí o mousepad não fica lisinho na mesa? Puta, é mó problema isso aí. Porque é mó legal, eu acho mó bonito com o LED, mas enfim... E aí, Pedrão, bom dia, tudo bem? Você não liga, mas eu ligo. Nossa, que da hora o controle de... Nossa, que da hora! Nossa, que da hora, velho. Brancos, mais brancos, mais amarelados. Vou mostrar aqui, ó. Nossa, que lindo! Nossa, olha isso! Que da hora, velho! Pra mexer na intensidade também. Nossa, que da hora, você é louco! A ideia ali é ficar uma arte no fliperama bacana, transparente o suficiente pra transmitir o LED, mas sem que não dá luz, que nem no momento está vazando um pouco, né? E o painel do setup, né? Ficou bem melhor do LED. É, o painelão tá lindo também, hein? Puta merda! Tomada no alto, olha, tudo muito bem planejado, caraca. Esse LED é um LED específico pra gravação de vídeo e também pra tirar foto, pra ele não dar flickering. Então, espero que nessa filmagem não dê flickering. Não, mas também não dá não. Que às vezes dá nas luzes, nas filmagens, quando filma TV de tubo também fica esquisito. Enfim, bem lembrado, meu amor, obrigado. Eu uso um mouse da Logitech, que o controle 2... Nossa, esse é uma relíquia, hein? O meu descascou inteiro. Que mão fofa é do Edu, que é essa que não estragou esse mouse, gente? O meu descascou inteiro, velho. Mano, a minha mão, a minha mão sua. Lec, eu descasquei inteiro esse controle. Ele ficou inteiro sem a tinta. Da Logitech, me agradam bastante. O teclado é um teclado genérico, mecânico, porém genérico. Eu adoro o teclado mecânico, mas no fim das contas, esse aqui que eu comprei numa promoção, tem sido suficiente pras minhas necessidades. Soundbar, eu queria... E aí, Caduzinho? Eu sempre fui muito cético em relação a Soundbar. Depois que eu comprei um Soundbar pra sala de casa, Eu virei fã de Soundbar. É, muito da hora. Soundbar é um bagulho muito louco também. Que ocupa pouco espaço e que gera um som de qualidade e com uma boa percepção espacial. É, dá tridinérico. É, muito legal, mano. Mas tem que ser bom o Soundbar. Se eu for só não pode falar com o Soundbar ou se é só de fone de ouvido. Mas se eu estiver usando o termo errado, vocês me avisam. Enfim, o palco sonoro é fantástico com isso aqui. A questão do som espacial fica incrível. Então, comecei a usar Soundbar. Muito obrigado, Caduzinho. Davi Aninhos, coideira, mané. Cadê o Follow Age? Cadu? Teriam que ficar os alto-falantes, os speakers. E além disso, é bom também porque como eu tenho gravado os meus vídeos no microfone sem fone de ouvido, quando eu tô gravando aqui, isso aqui é um microfone dinâmico da Elgato. Tá? Ele é XLR. Então, como ele tá direcionado pra mim e ele tenta ignorar tudo que vem em volta dele, como o Soundbar tá diretamente atrás dele, ele consegue negar melhor os sons que vêm do Soundbar do que se eu estivesse usando o palante de 5 graus da onde eu tô. Então, mencionei o microfone. Isso aqui é um microfone da Elgato. Nossa, mas que trampo, hein? É um microfone inacessível de preço que tem uma qualidade fantástica. Ele custa 5, 6 vezes menos do que o meu microfone antigo e eu tenho usado ele. Pra vocês entenderem o nível de qualidade. E ele tá ligado num aparelhinho ali atrás da Elgato também, que é o Wave X. A Elgato é muito boa em fazer esses... Essas funcionalidades mais simples, né? Tipo, eles vão mais simples e eles, mano, brilham muito, assim. Eu tenho muita coisa da Elgato também. Ele tem duas linhas pro microfone simultâneas. Uma com o ganho mais alto e outra com o ganho mais baixo. Então, se eu gritar, ao invés do som estourar, ele automaticamente troca a faixa que ele tá utilizando pra utilizar menos ganho pro som não estourar. Então, a qualidade de áudio fica bem boa. Vamos lá. De monitores... É que eu acostumei com esse Shure aqui também. Eu não consigo trocar, não, né? Eu sou muito fã dos displays de OLED da Elgato. Tanto que, frequentemente, eu faço publis pra Elgato. E aí, eu resolvi comprar um monitor OLED deles, que é fabuloso. Eu tô curtindo muito. E aqui é um outro monitor da Elgato. Eu confesso que eu nem sei o modelo, mas ele me funciona bem. Ele não é OLED. Os dois são de 27 polegadas e os dois são 1440p. Essa iluminação aqui é da Neewer, que é uma marca de baixo custo, mas que tem produtos até que de qualidade. Eu gosto, eu uso bastante coisa da Neewer. Nunca tive problema. E a câmera da Facecam é uma Sony A6600. E a lente eu acabo variando bastante. Essa aqui é uma 28mm até 70mm. Caraca, 28mm? Ah, mas é que essa câmera é full frame, né? Aí ela pega... Ela faz maior... Eu acho que é. Não sei, não tenho certeza. É o SM7B, é. É, o meu SM7B. Mas quando eu tô de óculos... O microfone é muito pico, né? É muito pico. É muito caro, né? Obviamente. Cadeira é aquele modelo da Logitech, Herman Miller, que é bem bacana. É uma cadeira bem pesada também, bem cara. Mas essa aqui é uma cadeira que é de... E aí, Odurfi! Obrigado pelos dois, mas é nóis. Rejuvenesce, infelizmente, né? Então tem que cuidar das costas, porque senão dá ruim. É, Duduzinho! Duduzinho bateu... Passou da casa dos 25, aí tá doendo, né? Ainda bem que eu tô com 22, né? Ainda plantinha artificial. A gente tem um fone da Astro, é um A40. Esse modelo é de muitos anos atrás. Ele é branco. Eu não acho que tenha ainda modelo do Astro A40 branco. Talvez apareça de novo, eventualmente. Não vai. A 40 é o meu fone favorito. Ele é muito bom de qualidade de áudio. Ele vai ser top, tanto quanto um fone top de uma marca focada em música? Não. Mas ele é bom o suficiente pra você curtir. Confortável, macio, né? E jogar. Ele é extremamente confortável. Eu consigo ficar com esse fone cinco horas seguidas sem ter incômodo nenhum. Ele é extremamente durável. Então é o fone que eu recomendo e recomendo basicamente desde que eu criei o canal. Quem me acompanha desde 2010, 2010... É, depois que você usou o A40, é muito difícil sair do A40, mano. Muito difícil. Pro Nintendo Switch. Isso aqui é um controle da 8-bit... Nossa, esse aí todo mundo taca esse controle, né? Eu tô me segurando pra não comprar ele. Simplesmente não tem onde colocar ele. Que eu uso pra rodar jogos mais antigos. Temos aqui um carregador de controle de Playstation 5 com o controle mais top de Playstation 5 que é o modelo Edge, né? O DualSense Edge. E aqui é o DualSense normal. E aqui a gente tem um carregador de controle de Xbox. Esse controle do Forza é muito lindo, né? Do Series que é especial do Forza Horizon. Nossa, esse controle é muito bonito. E aqui é um controle branco de Xbox também que é bem bonito. E como eu tenho jogado muito Play 3, eu deixei o meu controle... Olha a coisa... Não, o que que é isso? Não, 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 não. Como que o controle de Play 3 do BRKS Edu está nesta condição intacta? O que... Como? Não, não é possível, mano. Esse... Não é possível, mano. Que isso, cara? Como que esse controle está nessa condição, mano? Parece novo, mano. Parece que ele acabou de tirar o bagulho da caixa. Que isso, velho? Que isso, mano? Que isso, velho? Ele não é cabeado na internet e tem funcionado tranquilamente. Os consoles... Ah, filho, isso chama... Isso chama... Cuidado. O cara, quando é cuidadoso... É, que fio tem que ter. Não, está organizado, pô. Nossa. Está organizado, está organizado pelo tanto de máquina que ele tem. O meu Playstation 5 e o meu PC. Ali atrás tem também um No Break em que eu deixo ligados os consoles só para na hora de atualizar eu não correr o risco de acontecer alguma coisa. Aqui está, como eu falei para vocês, tudo protegido contra pico de energia. Só que como esses consoles na hora de atualizar não pode faltar luz... Ah, esse controle é novo. Ah, tá. Também. Em relação... Ah, acho que ele até fez unboxing, né? Pode pá. Ele pegou, ele fez unboxing esses dias. da NVIDIA 4090 de processador ele está com um Intel i7-12700K aqui dentro a gente tem uma placa de captura da Avermídia GC573 que é uma placa de captura que faz 4K 60fps com HDR a gente tem também uma placa de captura da Elgato que é uma HD60 Pro bem antiga eu acho que é um protótipo que eu ganhei da Elgato. Nossa, ele ganhou... Nossa! Nossa, eu vou contar uma história vou vazar histórias, hein? Quem está aqui agora vai saber de uma história maluca. A gente estava na E3, tá? E, mano, vocês sabem pô, o Leon sempre foi mega entusiasta dessas paradas e tal e aí, mano a Elgato estava lá e aí todo mundo sabia desse tal desse projeto secreto da Elgato e não sei o que e aí o Leon foi lá, mano e ficou, mano horas conversando com os caras para saber mais do projeto não sei o que e conversou e desconversou e falou e não farou aí, mano beleza e o Leon estava doido para mexer nessa placa e não aconteceu nada e depois a gente trombou tudo mano, o Edu chegou lá no stand da Elgato essa história é real depois perguntar lá para o Leon um dia na live dele com a Nilce lá o Edu chegou ele conversou cinco minutos com os caras da Elgato e ele saiu com a placa a placa não tinha lançado a placa não tinha sido anunciada eu levo falar que ele tinha uma teoria que ele achava que o BRKZ quando ele ia conversar com qualquer pessoa de qualquer marca ele levava a pessoa para outra dimensão e lá nessa outra dimensão ele conseguia convencer a pessoa é, inacreditava o Leon estava indignado indignado ele é um bardo carisma carisma 20 mano e vocês devem ter visto é um PC só eu tenho usado hoje em dia um único PC eu usava o setup antigamente com dois PCs eu deixei de fazer isso porque eu acho que a 4090 é potente tranquilamente sim e o processador dele também tanca de boa eu tenho optado por setups um pouquinho mais compactos você fez cara de interrogação o que houve? seu microfone está piscando meu microfone está piscando talvez ele esteja com a bateria fraca mas tudo bem mas aí eu vou dar agora o papo do dois PC na verdade a série 30 e o Intel 12 série 12 ele também aguenta de boa um PC o problema na verdade é quando você vai puxar ou um jogo que você quer muito FPS que você quer rodar ele a 200 FPS ter um Battlefield a 200 300 e tal então isso já fica difícil com um PC só e outra coisa que dificulta que dificulta também é render então se você renderiza vídeo por mais que seja muito rápido hoje eu renderizo com a 4080 e com o i9 eu renderizo um vídeo em 30 minutos eu renderizo ele em 7, 8 minutos tá ligado? então de fato tanca e você consegue fazer o mínimo com o PC o único problema aliás eu estou renderizando no outro eu estou renderizando com uma 3090 o único problema disso é que enquanto ele está renderizando você não consegue fazer as coisas entendeu? então tipo se você está renderizando às vezes se eu estou renderizando eu consigo jogar por isso que eu ainda mantenho os dois PCs mas o negócio do render que é mais complicadinho é bater FPS mais alto então por exemplo se você vai se você vai jogar o se você jogar um jogo que você quer muito FPS num PC só e streamar não dá então mas é por isso mas de fato hoje chega a ser quase desnecessário mas eu já tenho dois PC montados então eu só deixo também a minha gavetinha chamada de câmera microfone é um da DJI isso aqui é um kitzinho que vem com dois microfones eu vou roubar essa ideia dele eu preciso de um microfone novo isso aqui é um módulo que fica na câmera mas esse microfone consegue gravar por conta própria então a gente está usando um mix do microfone que eu estou ele colocou o nome desse microfone eu vou roubar depois vou até anotar aqui quero roubar o um setup bem bacana para eu jogar porque essa aqui é uma TV da LG é uma C2 de 42 polegadas eu comprei essa TV porque eu tenho uma C2 que eu recebi da LG que está na sala de casa que é maravilhosa era DJI é DJI mas eu não vi se ele colocou o modelo mas depois eu procuro uma TV pequena o menor possível sendo uma OLED a menor OLED da LG é essa aqui de 42 polegadas nossa que setup de bom gosto né mano nossa que setup de bom gosto mano nossa que da hora né velho é um exemplo mesmo puta merda da LG e essa TV está ligada nesse soundbar da Sonos que é um soundbar Beam de segunda geração ele faz 5.1 tem compatibilidade com Dolby Atmos como a Avermedia que eu uso para capturar gameplay ela consegue fazer a passagem de áudio 5.1 e 7.1 na hora de eu jogar eu consigo gravar o gameplay e curtir o game gaveta de bagulho desorganizado até no Play 3 que é um console já consideravelmente mais antigo eu estou jogando Play 3 Final Fantasy meu eu trago a cadeira para cá fico jogando daqui delícia esse soundboard da Sonos é tão bom que eu escuto tipo personagem usando cadê o apoio para pé Edu porque se você joga com a postura correta na TV você está errado tá não é possível que você não tem um negocinho que você puxa e você coloca o pé para cima eu não estou colocando subwoofer nele mas ele é compatível com 5.1 tem um subwoofer aqui entretanto o do Sound Blaster do Katana V2 que é o soundbar que eu estou usando no computador esse subwoofer é bem bacana bem potente eu costumo deixar o áudio dele no máximo vou colocar nisso meu vizinho me mata eu uso um pedal aqui também esse aí é um pedal da Elgato ele é tipo um nossa isso é muito legal mano é aquele controlador da Elgato que tem os botões que você pode apertar para começar a fazer uma live o Edu está malhando soltar efeitos sonoros eu uso está bem estéril eu aperto aquele pedal ele manda um sinal estará Edu usando o programa fazendo amor com os vídeos numa linha de áudio separada o que significa que aconteceu alguma coisa relevante no game eu apertei o pedal eu sei aonde aconteceu essa coisa relevante se eu estou gravando uma série eu aperto o pedal para marcar onde eu morri ou onde tem uma cena legal para eu fazer uma thumbnail então ele é extremamente útil como marcação de pontos importantes nas minhas gravações que inteligente é muito inteligente eu queria ser inteligente assim a qualidade de áudio dele é excelente o áudio espacial dele é maravilhoso a única coisa que eu tive que fazer deixa eu voltar a cadeira para o lugar foi hoje trocar o cabo HDMI que faz o retorno de áudio o envio de áudio da TV para o soundbar esse soundbar da Sonos tem um bug que quando você coloca a TV no modo pass-through para ela passar o sinal bruto de áudio de minuto em minuto o áudio corta por meio segundo um segundo para resolver isso eu podia colocar um cabo HDMI óptico unidirecional daí o cabo HDMI óptico unidirecional manda o sinal de áudio da TV para o soundbar e o áudio não cai cabo HDMI óptico unidirecional tá aí a dica você vai precisar de um cabo HDMI ele é muito humilde né se alguém tiver um problema aqui nesse equipamento de 300 mil dólares que eu tenho tá aí a dica animal 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 também é assim não é ator que o cara é um exemplo né não é ator que o cara é um exemplo que a gente tem de produtor de contas olha o cuidado e o carinho que ele faz tudo né é muito da hora né mano animal 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 é top então todo o meu móvel aqui esse painel ripado aqui de madeira lindo lindo é tudo lindo mano é tudo de bom gosto é assustador mano é muito legal eu fiquei feliz de conseguir contratar uma equipe brasileira porque não é fácil ser imigrante a gente poder trabalhar com brasileiros aqui foi legal de dar um suporte pra eles mas também a qualidade deles muito boa todo mundo fala isso mano o que não foi feito por brasileiro aqui foi o que nos deu problema né no fim das contas que daí o Claudemir resolveu os problemas mas a gente grande Claudemir herói quando o pessoal que tava trabalhando aqui não era brasileiro os indianos trabalharam extremamente bem também né sim mas assim quando foi canadense a gente teve tu agora você tem janela no seu escritório eu tenho janela no meu escritório e essa janela aqui é o seu mas vai de né pô ups isso aqui é que eu sou tonto é que isso aqui eu não quis grudar na parede ainda é só um suportezinho fantástico né nossa que da hora então motorizada legal 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 senão vai estourar a iluminação também feito por brasileiro é e assim o motivo pra eu ter vindo pra esse setup novo aqui é o seguinte eu trabalhava no porão num quarto excessivamente grande não fazia sentido eu ocupar tanto espaço útil da casa com o setup coitado né a prática ficava ocupando meio quarto e o restante do quarto fica vindo divisado e além disso foi por questões de saúde também de tanto eu jogar tô brincando ficar fazendo roteiro gravação trabalhando no porão só com iluminação artificial ah não um terror um terror sem uma vista da rua eu comecei a ter problema de vertigem e conversando com um colega meu de youtube eu descobri que eu não sou o único então assim é um problema que qualquer pessoa pode ter mas o excesso de exposição a iluminação artificial e a tela em especial quando tem muito movimento de tela pode dar problema de vertigem e daí eu subi pra cá pra cuidar da minha pior que eu tô ficando eu tô ficando todo vertiginado também que tá funcionando que tá funcionando extremamente bem e eu tô me sentindo extremamente bem em termos de saúde espero que dessa vez o casimiro não reclame da minha calça porque no meu outro vídeo de setup ele não gostou da minha calça porrada que ele deu na moda aquela calça irada qual foi casimiro também aí aquela calça é o youtube que deu de presente a calça mano bizonhamente rara aquela calça é linda linda o setup do edu é lindo só tem uma coisa que é mais linda que o setup do edu nesse vídeo o edu ó o controle é novo mesmo lindo lindo maravilhoso